Fala rapaziada, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos da Nude Man, como cê tá aí cansado de saber, esse é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que você pode fazer no dia dos namorados pra surpreender aí a sua cremosa. Bora lá! Antes que a gente entre aí em tudo que você pode fazer com a sua namorada aí nesse belo dia 12 de junho, já peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo e também acesse lá o nosso site pra conhecer os maiores produtos masculinos do mercado. Para de enrolação, parte aí pra essas dicas. Então a nossa primeira dica aí pra não ficar de enrolação é, cara, uma dica básica, mas que é bem legal, que é você ir num restaurante só que com uma comida ou uma proposta diferente. Então, por exemplo, uma comida que vocês nunca comeram, como por exemplo, sei lá, você nunca comeu mexicano com ela, uma comida árabe, alguma coisa do tipo que sai um pouquinho da zona de conforto de vocês, justamente pra vocês terem aquela experiência de experimentar junto uma comida nova, é bem legal. Ou, por exemplo, um restaurante com uma proposta diferente. Então tem vários restaurantes que pode ser de uma comida que você já comeu, mas que é um ambiente diferente ou faz a comida de uma maneira diferente. Tem também como, por exemplo, dica, aqueles jantar nas alturas, que tem aqui em São Paulo que você janta num lugar ali super alto, só preso por uma cadeira e tal, e vê toda uma vista. É bem legal também, é uma proposta diferente. Então vale bastante a pena você levar sua namorada e alguma dessas experiências aí de comida. Uma outra proposta bem legal que você pode fazer aí no dia dos namorados é você fazer uma viagem, mas uma pegada um pouco mais romântica, cara. Então a gente acaba querendo viajar, mas vai viajar pra lugares que já conhece, ou vai pra uma praia, por exemplo, e não fica um ambiente tão romântico assim, fica como se fosse uma viagem qualquer. Então eu recomendo que você vá num lugar que realmente seja mais propício pra você ter um momento a dois ali com a sua mina, cara. Então, por exemplo, um chalé no campo seria bem legal, um lugar mais distante e tal, pra você ficar só dentro de casa com ela, tomando um vinho, comendo uns queijos e tal, pra ter um final de semana legal, um pouco mais romântico pra vocês dois. Uma outra dica bem legal é você proporcionar alguma experiência muito marcante pra ela, cara. Algo que ela vai lembrar pro resto da vida que fez com você. Como, por exemplo, um salto de paraquedas com você. Por exemplo, também um passeio de balão. No próprio Emboituva, que é um lugar aqui perto de São Paulo, que é um dos mais famosos pra pulo de paraquedas, também tem passeio de balão e tem vários pacotes bem legais até, românticos. Por exemplo, ter um vinho incluso ou algo do tipo assim, é bem legal. E também se ela for mais radical, um mangue jump, por exemplo. Mas é óbvio, nesse caso da experiência, vale você conhecer a sua namorada e souber se ela vai gostar ou não, né? Porque tem gente que não gosta de coisas muito extremas, assim como, por exemplo, um pulo de paraquedas ou um bungee jump. Então, por exemplo, talvez fazer uma trilha de manhã pra ir ver o nascer do sol. É bem legal você conhecer ela e proporcionar uma experiência, assim, diferente, que realmente ela vai lembrar de ter feito com você. Uma outra dica bem legal, cara, e a nossa última aqui, é você, ao invés de pensar em várias coisas pra fazer fora de casa, é fazer algo na sua casa mesmo, na casa dela, na casa de vocês dois, não importa. Uma coisa mais íntima, como, por exemplo, cozinhar junto, cara. É bem legal fazer isso. Eu, principalmente, gosto bastante de fazer com a namorada, a gente acaba cozinhando bastante. É bem legal ter aquele momento de interação. Então, por exemplo, fazer um fundi junto com ela, fazer um hambúrguer, por exemplo, fazer uma pizza, se você souber. Se você souber fazer japa, por exemplo, né, um japonês, é bem legal também vocês fazerem juntos. É um processo demorado pra ficar trocando uma ideia, tomando um vinho, uma cerveja e tal, enquanto vai fazendo. Então, também, acaba sendo um momento bem da hora, só de vocês dois ali, pra fazer mais romântico com a tua namorada. Foi isso, um videozinho curto pra vocês. É óbvio que, além de todas essas dicas, você pode também comprar presentes pra ela, mas aqui a nossa intenção foi tentar fazer um vídeo mostrando o que você pode fazer com ela. Eu acho que, muitas vezes, mais vale você fazer algo diferente do que você realmente dar um presente específico, né, cara? Eu acho que marca mais a data, você ter um momento diferente com ela e tal, um momento mais romântico, um momento só vocês dois, pra ficar cada vez mais íntimo com ela ali, ter um momento interessante, do que você só dar um presente ali aleatório. Mas, óbvio, que você conhece muito mais sua namorada do que eu, então você vai saber o que ela mais gosta, ela prefere presentes, ela prefere experiência, e também, obviamente, tem outras opções que você pode fazer, cara. Uma dica principal, tirando todas essas aí, é você saber o que ela gosta, o que ela deixa de gostar, pra acertar o mais, aí, a coisa mais legal que ela pode gostar do que fazer algo que talvez ela não goste, como, por exemplo, o pulo de paraquedas que eu falei aqui, fechado? Cara, se tem alguma coisa aí que você vai fazer com seu namorado, que ela gosta muito, que você já fez, que ela gostou muito, que eu não falei aqui, coloca aí embaixo no YouTube, vamos trocar uma ideia de todo mundo, ajuda todo mundo aqui, todos os brothers aqui, pra saber o que dá, ou o que fazer, de seus namorados, pra suas respectivas namoradas. Fechado? Cara, também, como eu venho falando, segue aí nas nossas redes sociais, também acessa nosso site, pra conhecer os maiores produtos masculinos do mercado. Muita coisa bem legal lá, tem tudo pra barba, tem tudo pra cabelo, tem acessórios, mesa de cano alto, bermudinhas de praia, muita coisa legal, vale a pena você dar uma olhadinha. Também, como eu venho falando aí, em todos os nossos vídeos, a gente tá presente nas plataformas de podcast, então, se não tem tempo pra ficar assistindo a gente, que é só ouvir no seu corre do dia, é só procurar New Gman, qualquer plataforma aí que você gostar, que você vai encontrar a gente. Inclusive, lá vai estar o nosso podcast, que a gente grava toda terça-feira, às oito e meia da noite, no YouTube, cara. Então, se você gostar, assiste os anteriores, se você gostar, vai lá no Ao Vivo, terça-feira, oito e meia da noite, pra trocar uma ideia com a gente, a gente responde dúvidas no chat, lá, é bem legal, tem interação com todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!